Oh oh oh, pare com isso de uma vez que eu não vou morar Ó nome meu amigo de Sartin, juro, tio, anuvation atare cá meu sozinho É peporto baby, a seglada, a noiva 2 ya tá o mesmo Ta tatarei sim, anu, ri, guada já e de quaraça é a noiva 1 e no jada Juro Curituba, nova mina, bob e novo faripaná É o final do посanado Vamos tá ver O cabocinho é assim, no mazerinho, no mazerinho é À まぁ, рынка Digue, 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 digue Com cabocinho é assim